Olha só, olhando de lado assim, tá bonita, tá? Aqui parece que fizeram uma... deram uma... É porque não dá pra ver que tá molhado, mas tá toda meio que irregular, a lata. Bom, gente, é um carro velho, detalhe vai ter, né? Não tem jeito. Deixa eu dar uma olhada por aqui. Ela foi pintada recente, patrão? Isso. Nós estamos com quem aqui? Como é que é seu nome? Pode estimar o senhor? Ó, o seu Luiz, manda um abraço pra galera, seu Luiz. Ô, pessoal, pessoal do YouTube, um abraço. Aí sim, tira a máscara pro pessoal ver quem é, ó. Caba Bonita aí, ó. Ô, Caba Bonita, você é de onde? Sou de Alagoas. Eita, menino. Pô, vocês sabiam que os alagoanos que menos andam voam? Que menos andam voam? É? Eu vou, eu não ando. Da hora. Olha o motorzinho da bichinha aí, ó. Eu vou mostrar a lata primeiro aqui, dar uma volta um pouco. Vou mostrar um panorama primeiro, depois eu mostro a dentro. Aí nós vamos pro motor, tá? E dá uma partidinha pra ver. Maravilha. Esse aqui, rapaz, eu tava vendo com o rapaz, ele não é o eletrônico não, né? Eu acho que ele é injetado, esse bicho. Vou mandar depois pro colega meu pra ele me orientar. Bom, gente, daqui a pouco nós vem pra cá. Tem um... Isso aqui é do quê? Só pra segurar o suporte, né? Faltando só abraçadeirinha. Mas isso aí é de menos. A água não baixa não, né? Não. Bom, depois nós vem pro motor. Peraí, deixa eu dar uma volta no panorama da bicha. Eu tenho uma proteçãozinha aqui. Parece que foi feita uma funilariazinha, mas é meia boca, viu, gente? E esses pincos de chuva atrapalham também. Um aqui, parece que só tem massa. Bom, mas é carro velho, né? Pra trabalhar é... É assim mesmo. Olha só os pneuzinhos. Vamos ver esse pneu desse lado. Desse lado o pneu tá meia vida. Meia vida desse lado e o outro. Ih, aqui já tá meio carequinhos da frente. Meio carequinhos. Ó, os vidrinhos originais, ó. Vamos ver aqui. Né? Tá aberto aí, ó. Tá aberto? Deixa eu... Você consegue abrir aqui? Só pra nós ver essa tampa. Ó, a tampa tá bonitinha também. Abre. Aê. Abriu lá. Olha só. Tem uma madeirinha, já colocaram, né? Furnida aqui, ó, gente. Ó, a capota dela tá até bonita, né? Bonita. Toda reformada. Toda reformadinha, né? Só não deu uma caprichadinha. Parece que jogou no ventilador a tinta e saiu espalhando com o rodo. Ó. É, tem uns lugares que tá bonitinho, mas tem outros, ó. Aqui dá pra ver até marca de massa ainda, né? Do polimento, ó. Aqui tem umas casquinhas de laranja. E essa chuva deu até uma atrapalhada. Aqui também, ó. Tem até o somzinho, né? O som tá ligado ali. Depois eu vou pedir pra você desligar pra não dar direito, tá? Pra mim olhar. Ó, o pneu aqui tá meia vida também. Aqui deu até uma espalhadinha no coisa. Vamos ver aqui. Eu não sou especialista, gente, pra olhar carro, mas... Ó, a folga aqui tá boa. Deixa eu botar na bid diagonal aqui, que, ó. Aqui ficou uma imagem melhor pra vocês verem. O carrinho. Gasolina, né? Motor AP. 1.8. 1.8 aqui. A lixada do cabra foi meia... Bom. Ó, essa porta aqui, ó. Essa porta foi feita meia... Parece que tá pipocando por baixo aqui, ó. Deixa eu mudar a câmera que vocês vão ver, ó. Tá vendo? Tá meio que pipocado, ó. Tem que lixar. Dá um talentinho ainda, né, meu? Vai ter que dar um... Ó, tá muito certo, né? Ó. Tá vendo que tá meia... O cara só deu um tapa mesmo, viu, menino? Mas a... Entre as portas, assim, ó. Olha. Entre as portas tá bonita. Tá vendo? Não tem nada podre. A portinha tá fechando bem, ó. Ó. Justinha. E o pneu da frente tá meia vida também, né? Meia vida não. Aqui já tá carequinha também. Mas aqui, ó. Essa pintura aqui ficou meia feia. Mas isso aí é de menos. Eu quero pra trabalhar, gente. Claro, eu vou ter que cuidar. Dar um... Ver o que precisa fazer. Né? Aqui, ó. Tá tendo umas emendinhas, mas isso é... Isso é de menos. Vamos ver dentro da bicha? Olha lá dentro aqui. Ó. Olhando por dentro. 244 mil, né? Não deu nada. Tá bem bonitinho, ó. Painelzinho. Tá melhor do que o meu Corsa, viu? Ó, as portinhas. Ó, o suelho da bicha. Gente, eu vou botar na outra câmera aqui. Sem brincadeira. Tá melhor do que o meu Corsa. Ó. Amassadourinho de marcha. Tem um raidinho, como vocês já viram. E aqui? Aqui não abre, não? Não, isso aí não. Tá travado. Sim, isso aí travou. Tomara que tenha uma nota de senha aqui, viu? Aqui tem um... Não, deve ter, hein? Aqui tem um botãozinho que... Tem a travinha, o que logo tá ligado. Isso aqui é o quê? É o do pisca? É. Tá bem... Isso aí foi cancelado. Colocado foi cancelado. Isso aí foi cancelado, cara. Ó lá, gente, ó. Isso aí foi cancelado. Estofado até que tá bonito também, né? Tá bom, tá bom. Dá pra usar mais uma, né? Ó. Isso aí que tá atrás. Corda, mutiloco, vai tudo. Vai tudo. Pira nada. Ó atrás como tá bonitinho aqui, gente. Originalzinha. A caixinha, você ouviu um... A caixinha, ó. Você ouviu um louvor de agora a soma dele. Aí sim. E original a pintura aqui atrás, ó. Bonito, hein? Gostei. Aqui eu acho que tá faltando um negocinho de nalho que tem. Não sei se nesse tem. Bom, deixa eu ver a outra porta do lado de lá. Só precisa de um dono. Só precisa de um dono. Será que ela vai achar? Achou agora. Vamos ver, né? Vamos fechar aqui? Pode. A tampa pode. Rapaziada, eu vou ver desse lado aqui. Tá meio curto aqui. Vamos ver se tem folga assim, ó. Eu gosto de ver aqui, ó. Tem não, viu? Ó. Ó. Essa aqui tá melhor do que a outra, viu? Ó. Essa aqui, ó. Ela já tem um negocinho aqui, ó. E a outra não tem. Eu acho que tem que fazer, né? Um nalhozinho desse, ó. Essa tem um nalho por cima. A outra já não tem. Aqui também tá bonita a porta. Rapaziada, gostei do carrinho. O chassi, cadê? O chassi, vou olhar de longe assim. Tá bonito o chassi também. Vamos falar que o carrinho tá filé, galera. Vamos ligar? Vamos dar partida nela? Mostrar o motor. Peraí, vamos mostrar o motorzinho primeiro? Ó. Ela é básica, né? Não tem direção, não tem ar. Isso aqui, essa mangueirinha, eu quero. Assim mesmo, essa mangueira. Esse carburador que eu tô achando diferente. Esse eletrônico é, hein? Olha aí. Dá partida na bicha. Olha. Gasolina bateu, pegou, hein? Apaziada. Olha. Bateu, pegou, galera. Tá bonitinho, né? Ela deu uma aceleradinha no início. Ó, segura. Segurou. Manter. Ela deu um vazamentinho aqui, tá meio... Parece que tá meio... Aqui, ó. Tem umas marquinhas d'água, tem que ficar olhando direto. Não é perigoso. Não é perigoso. Parece que é nova. O vazamento por cima, gente, aparentemente não tem. Deixa eu ver do lado de cá. Eu só vi um negocinho ali, ó. Não sei se vocês conseguem ver. Não sei se é vazamento também. Ali atrás também tem, não parece. Olha ali, ó. Porque não dá pra ver, gente. Vamos dar uma olhadinha por baixo aqui. Dá uma olhadinha por baixo. Vai. Ai, ó. Suspensão ali, ó. Parece que é novo. Aquela finalzinha da barra, ó. Barra estabilizadora. As buchas. Dei do lado de cá. Olha aí, ó. Parece que é novo, né? O vazamento, gente, o protetor, aparentemente, tá limpo, né? Tem algumas coisinhas aqui, ó. Porque tá ruim pra gravar pra vocês verem. Tem um negocinho aqui, né? Mas não é óleo, não. Acho que é normal. Pela idade também, né? O pneuzinho tá careco, esses da frente, ó. Não sei nem se dá alinhamento, esses carrinhos, galera. Olha aí, ó. Minha gente careca. Olha o assoalho dela. A parte de trás. O motorzinho tá contando, ó. Ele ligou até agora. Vamos ver aqui. Ó, aqui deram uma pintada. Tá fumando, não. A parte de baixo aqui tá bonita, hein? O pneuzinho meia-dida também já foi riscado. Parece que eles deram um reforço aqui, né? Ó. Soldaram ali, foi? Do lado de lá também. Bonito. Hã? Pode mover desse lado. Parece que soldaram ali, aquela... Aquela bicha ali, ó. Do lado de lá, ó. É uma solda. Deixa eu ver aqui. Aqui é bom que... Ó, aqui tá bonita. Agora ali na frente tem um negocinho, né? Só o que? A ventoinha? Abre aí, tá? Tem um barulhinho. É rolamento? Parece que tá... Abre aí pra eu ver o negócio. É a ventoinha. Eu sei, mas tá um barulho. Ó. Não, mas não acionou não, ó. É a mão dela. Hã? É a mão dela. Mas não acionou. Mas é a mão dela fazer isso. Ó. Você liga ela com o tempo, ela faz... Depois ela passa. Ó. Esse barulhinho? Oxe. É o que isso aí? É dela mesmo. Tudo no amor do carro mesmo. Porque a ventoinha não tá ligando, não? Tá, mas não vai ligar agora. Vou ver que esquenta legal. Entendeu? Deixa o pouquinho aberto pra eu ver o aço. Olha ali. A refrigeração pro motor, isso aí. Ah, refrigeração do motor, tem? Refrigeração pro açoalho. Você gira o barulho? Bom, eu não sei o que que é. Deixa ligado um pouquinho pra eu ver. Eu tô todo molhado, eu quero ver aqui embaixo. Ó, aqui, ó. Tem um negocinho, tá meio podre. Ó, o açoalho. Esse lado de carro. Os demais lados aqui, tá bom. É um carro velho, né, gente? Eu tô precisando, deixa eu ver do lado de lá. Eu achei estranho esse barulho aqui, ó. Ó. Do lado de lá também tem um podrinho. Tem o que fazer. Bom. Esse barulhinho é normal, bicho? Fez um barulhinho estranho. Eu pensei que era ventoinho que tinha acionado. Ela marca a temperatura? É, ainda tá fria, né? Nem esquentou ainda. Achei estranho. Bom. O que que vocês acham aí, galera? Esse carrinho aqui, ano 97. Tá? O cabra tá pedindo... Tá 15, 700 na OLX. Esse carro aumentou demais, gente. Vou ver se eu negoci com ele aqui. Vou botar minha proposta. E vamos ver, né? Fechou? O que que vocês acham? Ó, tem tudo originalzinho aqui, ó. O negocinho. Tá bonitinho. Tá rim top, viu? Rapaz, eu gostei dela, viu? Agora vamos... Vamos ver preço, né? Tem negócio aí? Hã? Ó, ele tá ali no telefone. Só nos contatos. Bom, galera. Ó, tá contando até agora. A ventoinha não ligou. Mas eu vou levar no mecânico, né? Pra dar uma olhadinha. Dependendo da situação, se eu pegar, né? Fechou, gente? Olha que top aí, ó. Bom, rapaziada. A gente viu todo o carro aqui. Agora eu vou negociar com o homem aqui. Ver se... Porque eu tô precisando urgente num carro desse. E no próximo vídeo aí... A gente vai ver se avalia outro. Ou se ficou com esse. Ou... Enfim. Esse vídeo não tem muito o que falar. A gente já mostrou tudo. O assoalho tem uns detalhinhos pra fazer. Esse barulho que fez aqui. Do nada. Eu pensei que tinha sido a ventoinha. Ela não acionou. Eu vou ver o que pode ser. A lata. Ele deu uma pintada, mas... Foi meio que... Parece que jogou no ventilador. Mola. Deixa eu ver aqui. Mola e eu dei uma... Olha, esteja de mola duro, gente. Tá... Tá com unido. Os amortecedor, vocês sabem que o naldão faz pra nós, né? Chega, chora. Então... Não precisa se preocupar com o amortecedor. Enfim, o motorzão da bicha é isso. Motorzão bruto. Motor AP, né? Agora é esperar. Vamos ver se não deu... Com pressão, se não deu vazamento em lugar nenhum de água. Eu, de carro, não sou especialista pra fazer vídeo, nem... E nem avaliar. Mas a gente tenta. Beleza? O óleo tá novo. Tinha que olhar antes o óleo, né? Então é isso aí, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esquece de curtir, compartilhar. Espero que dê negócio aqui pra gente tá podendo carregar a máquina, né? Beleza? Forte abraço a todos e até a próxima. Tamo junto.